É mais ou menos essa a resposta. Mas você acha que aqui no Brasil, que é onde a gente tá, né, mano? Você acha que, tipo, dão muita arma pra pessoas despreparadas? Porque hoje, mano, você vai numa boate, o segurança tá armado. Você vai, o polícia do trem tá armado, o GCM tá armado. E eu, Leigo, eu não imagino que, por exemplo, um GCM tem o mesmo preparo do polícia civil. Eu quase apanhei por causa disso. Na entrevista do Maurício Meureres, eu fiz um comentário a respeito de quem poderia usar arma ou não. E acho que eu não me percebi bem, vou aproveitar esse momento pra refazer. Quando você começou a falar assim, ó, você começou assim falando assim pra mim. Você acha que todo esse pessoal, tudo que usa arma, tem treinamento para... Tem preparo pra tomar arma. Tem preparo, para, minha resposta. Para ter uma arma, eu tenho que ter treinamento e preparo. Então assim, ai, você arma... Ai, vamos começar, né, já vou me colocar no mimimi. Então você é armamentista e você quer que arme todo mundo. Ou então você é do desarmamento. Eu não sou nem do armamento, nem do desarmamento. Eu acho que uma pessoa de bem, que tem todas as faculdades psicológicas, que tem como se defender, que tem condições psicológicas, psiquiátricas de portar uma arma e passar em todos os testes, ela pode portar uma arma. Então assim, eu sou a favor pro porte de arma pra um cidadão, pro porte de arma pras pessoas, desde que preenchidos duros requisitos. Antigamente, há uns 30 anos atrás, um policial fazia o curso na academia de polícia e sabe quantos tiros ele dava antes de ir pra rua, pra começar a trabalhar? Não fala que nenhum, pelo amor de Deus. Quinze. Caralho. Fica lá, fala lá, do dia do tiro. Beleza, do dia do tiro. Vai lá, quinze munição. Tá, tá, tá. Parabéns de extintivo, vai pra rua. Caralho. Esse cara... Tá preparadíssimo. Entendeu? Entendi. E a caminhada? Beleza. Eu, Carlos Alberto da Cunha, o meu diretor da academia de polícia, quando eu fiz, era o doutor Maurício Freire, um delegado super preparado, que tem origem do exército. Ele mudou os procedimentos, eu dei mil disparos na academia de polícia, mil. Então, quando eu fui portar a minha arma... Mas tem que ser exímio no bagulho. Aí, vamos voltar pro cidadão? Um cidadão que deu um número bom de tiros todos os testes, por que ele não vai portar uma arma?